E dando compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, mataram Jesus. O Filho de Deus Colocaram em um parquês Como eles O balança Trabalha em seu laço Uma coroa de espírito E colocarão Como sofreu meu Jesus Mataram o Filho de Deus Amor tão lindo Amor tão puro De meu Jesus Sofreu da cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo A sua luz A sua luz Amor tão lindo Amor tão puro De meu Jesus Sofreu da cruz Sofreu da cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor tão puro Amor tão puro Amor tão puro Amor tão puro Lá está no meu Jesus Amor tão puro 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 De meu Jesus Sofreu da cruz Para salvar a humanidade Amor tão puro Amor tão puro Amor tão puro Amor tão puro Sofreu da cruz Sofreu da cruz Sofreu da cruz Para salvar a humanidade Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor tão puro 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 Mão de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Meu Deus segue adiante e não morres para trás Segura nas mãos de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Meu Deus segue adiante e não morres para trás Segura nas mãos de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus e Pai Segura nas mãos de Deus e Pai